Olha, deixa eu mandar um beijo aqui pra Joverina da Comunidade Vera Lúcia, beijo, obrigada a todo mundo da audiência da Vera Lúcia, Kátia, Amanda, Vitória e Maria lá do mutirão, obrigada viu meninas por estarem acompanhando o programa. E a Samara tá mandando parabéns pro Pedro Henrique do Japinho, um zona sul da cidade, parabéns também de toda a equipe do programa da Comunidade, viu Henrique? Parabéns e felicidades. Olha, hoje também abre a campanha da Fraternidade 2020, tradicional na Igreja Católica. E quem foi lá conferir foi a Débora Martins, foi isso Ivan? Débora Martins? Bárbara Mitoso, vai! É isso mesmo, o evento começou às 7 horas da manhã com a distribuição de um café, mas um café diferente, viu? Porque eles montaram aqui ó, as mesas na rua Miranda Leão, em frente à Igreja dos Remédios, e as pessoas em situação de rua sentam à mesa pra poder tomar o seu café e aí o pessoal que é da campanha da Fraternidade, senta junto com eles pra poder ter uma conversa, uma troca de experiência, porque a campanha desse ano, inclusive, é justamente sobre isso, né? O tema da campanha é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema da campanha desse ano é Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. A gente conversou, inclusive, com o bispo, né? O Dom Leonardo, que falou um pouquinho pra gente sobre como é que é essa campanha de Fraternidade, por que que ela existe. A campanha da Fraternidade, normalmente, aborda uma realidade que pede transformação. São João Paulo II dizia que há necessidade de uma conversão social. E o Papa Francisco está dizendo que há necessidade de uma conversão ecológica. Então, a campanha da Fraternidade no tempo da quaresma, que é tempo de conversão, sempre nos traz uma realidade, a reflexão. E esse ano traz a vida. Qual é o valor da vida? Qual é o significado da vida? Qual é o sentido da vida? A vida, não só pessoal, mas a vida comunitária, a convivência humana, a vida como um todo. Eu creio que a campanha da Fraternidade vai nos ajudar a perceber a importância de nós abraçarmos a nossa vida, admirarmos a nossa vida, mas também nos responsabilizarmos por ela, mas também nos responsabilizarmos pela vida dos outros. E aí a gente vem acompanhando de perto toda essa campanha, como é que ela funciona. E ela não acontece somente nesse período de quaresma, viu? Durante o ano todo, diversas ações, como as próprias doações de roupas, calçados, e dentre outros, também vão acontecendo durante o ano. E a gente vai acompanhando e também ajudando, né? Você que está em casa também pode ajudar nessa campanha de alguma forma. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, para todo mundo. Um ótimo fim de carnaval, quarta-feira de cinza. Vai ter missa ainda hoje, missa de cinza, para os carnavalescos, para os católicos também. Mas tem notícias aqui no nosso programa da Comunidade, de toda a programação da TV em Tempo, até o dia 15 de março. Vai ter bloco, vai ter banda, a gente vai acompanhar tudo isso com você. Beijos, até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho